A Ana Altran pediu para dar uma atualizada aqui na Peperomia Melancia. Ela assistiu o último vídeo onde eu falei sobre coxonilha de carapaça na minha Peperomia Melancia e ela pediu para mostrar como ela está agora. Estou aqui, disse que ia mostrar, estou aqui Ana. Ela está perfeita. Desde o dia que eu fiz aquele vídeo, eu não mudei substrato, eu não coloquei fertilizante, não fiz mais nada, só deixei ela à vontade. A única coisa que eu fiz foi mudar ela de local, que ela ficava num local coberto, lá na minha garagem. E agora ela está aqui num lugar sem cobertura. Eu vou mostrar onde ela está ficando agora. Agora ela fica aqui nesse cantinho. Sem cobertura, está vendo? Está aqui a marca do vazinho. Há muito tempo ela está aqui. Ela fica aqui desde aquele dia. Não tirei mais. Mas aqui tem chovido bastante. Ela tem pegado chuva direto. Tem umas folhinhas antigas aqui, velhas. Inclusive está começando a chover agora. Essas folhinhas são bem antigas. As folhas novas aqui estão bonitonas. Tem mais uns brotinhos ali, olha. Essas manchinhas nas hastes é natural da peperômia. Não são coxonilhas. São manchinhas. Não dá para mostrar direito. É tudo manchinha. Não é coxonilha. Não mudei substrato. Não coloquei mais fertilizante. Não fiz mais nada. Está do mesmo jeito. Perfeitinha. Quem vê meus vídeos sabe que eu não sou fã de estar regando muito planta. Eu faço uma rega uma vez por semana. No máximo duas vezes por semana. Durante o inverno. Pior ainda. É de 15 em 15. Independente de qual planta seja. De 15 em 15 dias. De 3 em 3 semanas. Eu praticamente não rego planta. Durante o inverno. E principalmente essas que ficam em vaso plástico. Não rego. As que ficam em vaso de barro. Eu ainda rego. Mas essas de vaso plástico. Eu não rego. É quando a maioria é vaso plástico. Então, Naltran. Está aí. Espero que tenha sido útil para você esse vídeo. E para outras pessoas também. Que na verdade eu estava devendo atualização. Ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo anterior. Eu espero que você assista esse também. Se você tiver pepeuramia melancia. E tiver mais dúvidas. Por favor, deixe um comentário. Ok? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.